Qual é a sua sensação sobre corrupção no Brasil? Ladeira abaixo. É isso que diz um índice mundial que mede a percepção de corrupção nos países. O Brasil está indo ladeira abaixo. A ONG Transparência Internacional, em 2023, analisou 180 países. E adivinha qual foi a posição do Brasil? Chuta aí. 104. Centésima quarta posição entre 180 países analisados no índice de percepção de corrupção. Nesse índice internacional é analisada, entre outras coisas, a integridade do setor público. E a verdade é que o Brasil está fazendo um papelão a nível mundial. Aqui na América Latina a gente ficou atrás do Uruguai, do Chile, da Argentina. Ou seja, a gente também está sendo ridicularizado quando a gente fala aqui dos nossos países vizinhos. Agora, sabe o que é interessante desse índice? Que ele mede justamente a percepção das pessoas. Então se você olhar para ditaduras, a tendência é que as pessoas não tenham percepção de corrupção. Por quê? Porque o governo controla a mídia. Então veja a importância das pessoas terem acesso às informações. Se o governo controla o que é dito, as pessoas acham que não tem corrupção, porque o governo não vai colocar corrupção na mídia. E é isso que acontece em Cuba, por exemplo, que fez uma pontuação maior do que o Brasil. Ou você realmente acredita que em Cuba não tem corrupção? Ou ela está bem baixinha? E a média global para esse índice é de 43 pontos. 43 de 100. E o Brasil fez quanto? 36, abaixo também da média global de pontuação no índice IPC. E eu falei para vocês que o Brasil estava a ladeira abaixo nesse índice, né? Pois é, olha só. Em 2016, o Brasil ocupava a posição 79, 79. De lá para cá, só veio despencando. E se a gente olhar uma pesquisa rápida ali no Google, você vai ver que em 2016, sabe o que estava bombando no Brasil? A Lava Jato. 2016 foi o ano que a Operação Lava Jato avançou sobre políticos e empresários corruptos no nosso Brasil. Pessoas grandes, peixes grandes da política e do empresariado brasileiro. Foi nesse mesmo ano que o Lula, inclusive, virou alvo de uma operação com aquele caso do Triplex de Guarujá, que eu tenho certeza que você lembra. Agora eu te pergunto, será que o aparelhamento do STF com indicação de amigos do presidente, cassação de mandatos de pessoas que são desafetos do governo, retorno de obra em refinaria, que já foi escândalo, já foi palco de escândalos de corrupção, e outras movimentações como essa, estão influenciando na forma como as pessoas percebem a corrupção no nosso país e na forma como o mundo vê o Brasil? Será? No começo desse vídeo eu perguntei para você qual era a sua sensação com relação à corrupção no nosso país. A minha é, vai muito mal.